Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de geografia e hoje nós daremos continuidade a um tema que nós já tratamos em aulas anteriores. Nós já falamos sobre a globalização, sobre como as empresas se organizam na globalização e qual é o papel das multinacionais, qual é a lógica dessas empresas, como as sedes se localizam geralmente nos países desenvolvidos e as filiais nos países em desenvolvimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a classificação desses diferentes níveis de desenvolvimento entre os países no mundo e, além disso, eu trarei para vocês algumas informações sobre os blocos econômicos, que são estratégias que os países adotam para conseguir inserir as suas economias nesse mercado globalizado de uma maneira um pouco mais eficiente. Os blocos econômicos são desafiadores, afinal, os países possuem as suas fronteiras, os seus territórios, as suas línguas, muitas vezes diferentes e também a legislação, que muitas vezes também não está de acordo com a legislação geral do bloco. Então nós falaremos um pouquinho sobre isso nessa aula. Para começar, eu quero resgatar um pouco aquele mapa que eu já mostrei para vocês anteriormente, eu tenho certeza que todas as pessoas já viram esse mapa aqui, que é o mapa que faz a divisão entre o norte global e o sul global. Sendo que no norte nós temos países com PIB mais envolvido, alta tecnologia e todo esse tipo de questão, onde a qualidade de vida é um pouco mais alta, justamente por conta da riqueza que esses países possuem. E no sul nós temos países com menores níveis de desenvolvimento, países com pouca tecnologia, salários mais baixos e, consequentemente, qualidade de vida mais baixa também. Então nós dividimos geralmente por critérios socioeconômicos os países entre norte e sul global. Mas não é tão simples assim essa divisão, já que dentro dessa divisão alguns países, dentre os ricos, terão ainda mais dinheiro e maiores possibilidades dos seus habitantes usufruírem de todos aqueles benefícios da globalização, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da Finlândia e de muitos outros países. E nós teremos ainda, por exemplo, no sul global, também a desigualdade, como eu já mencionei para vocês em oportunidades anteriores. Então no Brasil nós temos uma população que tem alto poder aquisitivo, é uma parte muito pequena da nossa população. E por outro lado nós temos muitas pessoas muito pobres, né, que nem sequer conseguem usufruir da globalização. Não têm acesso à tecnologia, não têm bons salários e não conseguem viajar, né, para qualquer local que queira no globo terrestre. Então são questões importantes que a gente precisa observar. Mas ainda assim, dentro do que a gente chama de sul global, a gente vai ter alguns países países como o Brasil, como a Índia, como a China, que tem um papel um pouco mais importante nesse sistema mundial e vai ter uns outros países em que o papel vai ser considerado menos importante do ponto de vista, né, da acumulação de riqueza, da política e também das desigualdades, né, sociais, as desigualdades que serão ainda maiores do que no nosso caso brasileiro. O Paraguai é um exemplo, né, de um país mais pobre que o Brasil e que por isso, né, ele tem uma menor capacidade de influenciar politicamente e economicamente outros países. Então essas variações dentro desse norte e sul global precisam ser observadas. Nem todos os países que estão no sul têm as mesmas características, nem todos os países que estão no norte têm as mesmas características. É por isso que nós usamos também uma outra classificação, onde a gente classifica os países do mundo de acordo com o papel que eles têm, o papel político e econômico. Então nós temos a grande periferia, né, que são aqueles países que tiveram um passado colonial, são países que foram altamente explorados do ponto de vista das riquezas naturais, são países onde os salários são menores e o acesso à tecnologia, ele é baixo. Então nós temos aqui, né, países como estes na América Latina, como o caso do Paraguai que eu citei para vocês, da Bolívia, do Equador, Honduras. Nós temos também na África, né, alguns exemplos exemplos, nós temos alguns exemplos na Ásia. Bom, esses são os países mais pobres e que são dependentes, né, geralmente são aqueles países que produzem matérias-primas, produzem soja, produzem alimentos e também tem uma grande mão de obra, né, para aquelas filiais das empresas multinacionais. Nós temos ainda a semiperiferia, que ela é um intermediário entre esse padrão, né, de pobreza e dificuldades, né, quanto à tecnologia, mas ao mesmo tempo também são países onde os números, né, os índices de desenvolvimento, eles são melhores do que os países da periferia. E por isso, se a gente for considerar o contexto local onde eles estão localizados, isso vai trazer para nós a referência, portanto, de que esses países podem ser considerados liderança. Vou dar o exemplo do Brasil para ficar mais fácil de você entender. Então, o Brasil, né, está localizado aqui na América Latina e veja que a condição do Brasil, ela é melhor do que do Paraguai, do que da Bolívia, do que do Peru, do Equador e da Venezuela. Por isso, o Brasil é visto por esses países como um país onde a população tem mais qualidade de vida, maior acesso a bons empregos, também no Brasil nós temos um relativo acesso às tecnologias e logo nesse contexto aqui, considerando a América do Sul, o Brasil ele vai ter um papel de liderança, ou seja, um país que tem maior riqueza. Mas, se nós considerarmos no contexto global, como tem outros países no nível, né, um pouco mais acima do Brasil, o Brasil ele vai ser muito mais parecido com esses países em amarelo do que com os países nesse laranja bem forte, porque os países que estão aqui em laranja forte são considerados países centrais, ou seja, são aqueles que têm maior tecnologia, são aqueles que agregam às empresas multinacionais nos seus grandes polos, são países onde as pessoas ganham mais, são países onde a desigualdade social não é tão grande, né, então veja que nós temos uma hierarquia, né, entre os países do centro, que é os países que tomam as decisões econômicas e políticas no mundo, os países periféricos que têm pouco poder de decisão, justamente porque eles são muito pobres, e os países intermediários, que regionalmente eles têm um papel importante, e aqui na África, né, nós podemos destacar a África do Sul, mas do ponto de vista global, né, como eles são mais parecidos com a periferia, então eles ficam subordinados, né, ou aliados àquilo que os países centrais decidem. Isso é muito importante de dizer, porque com a globalização, que é algo que a gente vem estudando, é, a partir do século XVI, os países considerados centrais, eles são aqueles países que controlam a economia, e nos últimos anos, desde a década de 70, essa globalização se tornou ainda mais rápida, né, então parece que as distâncias encurtaram, parece que as fronteiras diminuíram, né, uma série de mudanças econômicas, por exemplo, e para tentar acompanhar, né, esses países ricos, os países que são, é, ou semiperiferia ou periferia, eles precisam se unir para conseguir justamente estar neste mesmo contexto, neste mesmo cenário dos países ricos. Então, como é que eles fazem isso? Eles se organizam a partir de algumas iniciativas de cooperação e também de integração. A gente vai chamar isso, né, tem também outras formas de fazer isso, mas a gente vai chamar principalmente de blocos econômicos, que são grupos de países que se unem para tentar juntar forças e tornar o preço dos seus produtos mais competitivos, né, no mercado internacional. Então, imagine o Brasil produzindo, né, produto sozinho e negociando e vendendo para esses países ricos. Seria mais difícil de ter um preço competitivo. A partir do momento em que o Brasil começa a se aliar a outros países vizinhos e eles adotam algumas estratégias de transporte, algumas formas padronizadas de produção, começam a articular e fazer alguns estudos científicos juntos, esses países vão conseguir resultados mais rápidos, né, para a sua produção. Quanto mais rápido eles produzem, quanto maior tecnologia eles conseguem incorporar no processo de produção, mais baixo vai ser o preço que eles vão vender as mercadorias. E é por isso que a união nos blocos econômicos é tão importante. Mas aí você deve estar pensando, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a minha vida e por que eu preciso estudar isso? Você precisa estudar isso porque, de acordo com o perfil dos acordos e dos blocos que o Brasil faz parte, isso pode impactar no preço final das mercadorias que nós consumimos e também na forma como o Brasil é visto em todo esse contexto internacional. Agora nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o momento de Covid, e todos os países estão à luta pela vacina. Se dão melhor os países que têm a tecnologia para produzir, têm incentivo dos seus governos, mas também aqueles que conseguem fazer boas alianças e boas estratégias. Bom, o Brasil está demorando muito para conseguir vacinar todas as pessoas e isso é um reflexo da nossa pouca capacidade de conseguir dialogar e fazer acordos com outros países do mundo. A primeira iniciativa que fez mais sucesso e a mais conhecida no mundo de blocos econômicos, ou seja, de países se juntando para tentar ter melhores resultados, foi a da União Europeia. A União Europeia é fundada em 1992, no entanto, houve todo um processo de desenvolvimento desse bloco para que pudesse ser o que hoje nós chamamos de União Europeia. Então, inicialmente, o que nós conhecemos hoje como essa reunião de 27 países europeus apresentados aqui no mapa, países potentes e países ricos como França, Alemanha, Suécia, Finlândia e outros países, não foi de um dia para outro que eles sentaram e resolveram formar um bloco, mas foi um processo longo que começou lá em 1952 com a comunidade do carvão e do aço, que foi uma reunião de alguns países que resolveram, então, juntar forças, juntar as suas economias para tentar aumentar, então, o poder econômico que eles tinham. Depois de 1952 e 1957, os países mudam esse nome de comunidade do carvão e do aço e passam a se chamar como Comunidade Econômica Europeia. Até aqui, nós tínhamos um comércio um pouco mais facilitado entre os países, algumas tarifas comuns entre eles, porém, isso só se torna uma realidade de fato com a União Europeia em 1992. Provavelmente, você já ouviu falar de pessoas que fazem viagens pela Europa e visitam uma série de países, uma viagem só. Isso acontece por quê? Primeiro, porque o território desses países é pequeno, então, é possível fazer essas viagens de longa distância, diferente do Brasil, que tem um super território, um território muito grande, e também porque dentro da União Europeia, os países têm acordos. Que tipo de acordo é esse? O acordo é que pessoas que estão em qualquer um desses países que fazem parte do bloco, elas têm acesso a outros países de uma maneira mais facilitada, diferente de alguém que vem de fora. Então, você pode morar na França e pode trabalhar na Alemanha, porque esse acordo da União Europeia, ele inclui não só vendas de mercadorias e questões econômicas, mas ele inclui também outras questões, como no caso da moradia, programas culturais de ciência, de tecnologia, onde os países se juntam para tentar desenvolver essas áreas. Então, pessoas de qualquer um desses países podem participar, algum tipo de concurso. As pessoas também que moram em outros países, por exemplo, querem vir morar em Portugal, elas podem prestar esses concursos. Então, a circulação aqui dentro, esse ir e vir, ele é mais fácil, justamente porque os países assinaram o acordo da União Europeia. E a União Europeia, ela tem um resultado tão bom, porque é um bloco supranacional. O que é isso? É um bloco onde tudo que é decidido na União Europeia, em comum acordo com os 27 países, ou pela maioria dos países, é internalizado por cada país. Então, vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Os 27 países se reúnem e decidem que, a partir de determinado momento, todos os países vão pagar uma tarifa X para um determinado produto. A partir daquele momento, todos os países são obrigados a cobrar apenas aquela tarifa naquele produto. Não pode cobrar mais e também não pode cobrar menos, porque eles decidiram em conjunto. E é por isso que a União Europeia é considerada um exemplo para outras iniciativas de integração e blocos econômicos. Nós tivemos uma grande mudança no final do ano passado, uma mudança bem recente, mas eu acredito que você tenha visto, ou tenha ouvido na televisão, tenha visto na internet, que foi o Brexit, que foi a saída do Reino Unido, que era um dos principais membros da União Europeia, do bloco, lá dia 31 de dezembro de 2020. Isso tem um impacto muito grande. Imagine que um imigrante brasileiro poderia vir para a União Europeia e, uma vez que ele consegue vir para Portugal, consegue trabalhar e consegue ficar lá um tempo, ele poderia transitar e poderia até, inclusive, morar em outros países mais para frente. A partir do momento, inclusive na Inglaterra e no Reino Unido como um todo, a partir do momento em que o Reino Unido sai da União Europeia, isso não é mais possível. Então, muda toda a forma como os cidadãos aqui vão conseguir ou não entrar em outros países. E também os acordos que o Reino Unido vai ter com a Europa. Eles agora passam a ser diferentes. Por exemplo, se o Reino Unido não tivesse saído da União Europeia, provavelmente agora eles estariam elaborando projetos para a construção de vacinas e conseguir vacinar a população em massa conjuntamente. Como o Reino Unido saiu da União Europeia, então agora a Europa tem um plano e o Reino Unido tem outro plano. Nós temos aqui, na América do Sul, um bloco muito importante que o Brasil faz parte, inclusive, que foi inspirado no exemplo da União Europeia, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991, então veja que a União Europeia foi criada em 1992, mas antes disso os países já estavam reunidos nos acordos anteriores. Então, o Brasil e a Argentina, Paraguai e Uruguai, que foram os países que assinaram o Tratado de Assunção e criaram o Mercosul, eles se reuniram e pensaram, bom, está dando certo na Europa, então vamos tentar fazer uma iniciativa parecida. A Venezuela vai entrar também nesse bloco em 2012, mas por conta da crise interna, econômica e política, ela vai ser suspensa, e agora está suspensa por tempo indeterminado, ninguém sabe quando a Venezuela volta e se volta. Ela não pode falar nada nas reuniões, se os países fizerem algum acordo em relação à tarifa, se os países resolverem fazer algum programa de educação, de cultura que envolva os quatro países, a Venezuela não pode participar nesse momento porque ela está suspensa. Além disso, nós temos a Bolívia, que está no processo de adesão ao Mercosul, ou seja, de entrada do Mercosul desde 2016, mas esse processo também não foi concluído. Então, atualmente, ativamente, nós temos Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A Venezuela faz parte do bloco, mas está suspensa. Os países que são membros efetivos do bloco, ou seja, eles podem participar das reuniões, podem votar e podem decidir, eles são chamados de estados-partes. A Venezuela é um estado-parte, mas está num processo de suspensão. A Bolívia pode participar das reuniões, mas ainda não pode votar, ainda não pode falar nada, porque ela está em processo de adesão. Ela já demonstrou um interesse, os países já assinaram documentos para a entrada da Bolívia, mas, por enquanto, isso não se tornou uma realidade. Agora, veja a importância desse bloco, porque os demais países, então, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Peru e Chile, eles não fazem parte do Mercosul, eles não são membros efetivos, eles não votam e eles não são beneficiados pelos programas do Mercosul, mas eles são associados. E isso dá o poder deles irem nas discussões e ouvirem o que está sendo dito, acompanhar todas as discussões e entender melhor um pouco sobre esses países. Então, indiretamente, todos os países estão relacionados ao Mercosul, o que mostra um grande interesse, mesmo daqueles países que não recebem os mesmos financiamentos, não têm as mesmas políticas, de tentar entender o que é que acontece no Mercosul. Mas o Mercosul, ele não é um caso de tão sucesso como foi o caso da União Europeia, porque, diferente da União Europeia, que era supranacional, o Mercosul, ele é um acordo intergovernamental. Na prática, a diferença é que um acordo supranacional, todos os países têm que acatar as decisões, e no acordo intergovernamental, acata a decisão quem quiser. É mais ou menos assim, numa reunião em que estão esses quatro membros, agora atuantes no Mercosul, como o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, eles resolvem sentar, conversar, e, de repente, se o Brasil disser, olha, eu não vou acatar essa decisão no meu território, o Brasil simplesmente não acata. Qual é o problema disso? O problema é que as decisões tomadas no Mercosul, muitas vezes, elas são importantes para que esses países tenham um poder maior econômico e político no mundo, mas nem todos os países acabam acatando as decisões. Isso faz com que o Mercosul, ele seja um acordo muito mais do papel, ou seja, dos projetos e das discussões, do que de verdade da prática. Ainda um outro acordo que o Brasil faz parte, que não é mais só na América do Sul, mas que é um acordo com outros países de outros continentes, é o BRICS, que provavelmente você também já ouviu falar nos jornais. O BRICS, ele foi criado em 2006, e ele é um acrônimo, ou seja, uma junção das primeiras letras dos nomes dos países que fazem parte do BRICS, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver, então Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Esses países juntos, eles são responsáveis por 42% da população mundial, ou seja, quase metade das pessoas vive pelo menos em um desses países, 23% do PIB, ou seja, um quinto da riqueza mundial está nesses países, 30% do território mundial também, faz parte, né, desses países, e 18% do comércio mundial também está nesses cinco países, ou seja, é um potencial econômico muito grande, e é inclusive estratégico o fato do Brasil e de todos esses outros países serem parte desse acordo, e tentar crescer um pouco mais o poder econômico que eles têm no mundo. Lembrando que todos eles, ou são periferias, ou semiperiferias, de acordo com o mapa que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Eles possuem diferentes iniciativas de projetos de infraestrutura, como construção de ferrovias, rodovias e portos, que ajuda na exportação dos produtos, então, por exemplo, a China é a principal compradora de produtos brasileiros, e dentre esses produtos, o principal deles é a soja. Então, para o Brasil conseguir exportar mais barato para a China, o Brasil precisa desenvolver melhor as suas infraestruturas, as suas rodovias e as suas ferrovias, e também os seus portos. Então, esse banco dos BRICS, ele pode financiar alguns projetos que vão fazer com que o Brasil venda mais barato, e como a China é a principal compradora e também a do bloco, a China acaba se beneficiando. Temos ainda um outro acordo, agora voltando a falar sobre a América do Sul, que foi a Unasul. Esse acordo ainda existe, mas a maior parte dos países saíram do acordo. Bom, mas sobre isso eu conto para vocês daqui a pouco. A Unasul, também conhecida como União de Nações Sul-Americanas, foi um acordo criado em 2018 por iniciativas do Brasil, da Venezuela e da Argentina. Esses países viram a oportunidade de ampliar um pouco acordos que já existiam, como no caso do Mercosul, e agregar todos os países da América do Sul. Veja que todos aqui fazem parte, todos eram países membros da Unasul, exceto a Guiana Francesa, porque é um território francês. Bom, a diferença da Unasul para outros acordos é que ela não incluía só discussões econômicas, mas discussões sobre meio ambiente, sobre gênero, sobre diversidade cultural, sobre educação, sobre saúde. Então, era um acordo muito importante, porque era a chance de todos os presidentes sentarem para conversar sobre esses temas. Ainda mais, gente, para o Brasil, era muito importante, porque o Brasil, olha, ele tem fronteira com todos os países, exceto com o Equador e o Chile. Então, com todos os vizinhos, nessas reuniões da Unasul, o Brasil podia sentar e conversar sobre temas muito importantes. mas esses países resolveram, né, esses aqui que estão com esse tracejado, né, eles resolveram sair da Unasul por acreditar que a Unasul tinha um vínculo, né, com aqueles países considerados de esquerda, que foram os países, não, desculpe, os partidos, que foram partidos que ajudaram a criar a Unasul. Então, usando, né, essa afirmação como uma justificativa, esses países aqui, né, eles resolveram sair da Unasul e fundar um novo acordo para tentar tirar um pouco dessa imagem, né, dos partidos de esquerda e criaram, então, o ProSul, que é o Foro para o Progresso da América do Sul. Né, então, veja que aqui nós temos duas informações no mapa. A informação 1 é desses quadradinhos, né, esse quadradinho aqui amarelo, ele representa, então, o símbolo, né, de todos os países que faziam parte da Unasul. E o tracejado, né, em cinza vai mostrar os países que saíram da Unasul para fundar o ProSul, ou seja, a maior parte dos países saiu para fundar esse novo acordo. Saíram voluntariamente, então, criaram o ProSul. O problema é que já havia um grande período em que esses países tinham gasto muito dinheiro com os seus ministros viajando de um país para o outro, no período ainda da Unasul, para debater sobre saúde, educação, infraestrutura e todos os temas que a Unasul propôs discutir. Tinham muitas leis, muitas normas que já estavam desenvolvidas e de uma hora para outra, né, tudo isso foi paralisado para a criação de um novo acordo. E a criação de um novo acordo, ela precisa de um novo estatuto, de novas viagens, de novas discussões, tudo do zero. Então, esse processo, né, dos países se unirem para ter o maior poder político e econômico mundial, ao mesmo tempo que ele é importante, ele é muito complexo, porque algumas mudanças políticas e algumas mudanças econômicas podem transformar completamente o rumo da integração, né, e uma coisa que era já preparada e planejada para que eles pudessem sentar, né, e ter um espaço de diálogo, de debate, acaba sendo transformado rapidamente e não surge o efeito que poderia surgir. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais alguns acordos, a União Europeia, que provavelmente você já ouviu falar, o Mercosul, a Unasul, o ProSul e o BRICS, que foram países que o Brasil teve um papel muito importante e que você pense também, reflita o quanto é importante o Brasil estar envolvido nessas iniciativas de integração e como isso impacta nas nossas vidas, né, nos produtos que nós compramos, nas roupas que nós vestimos, na forma como nós vamos tratar temas como saúde, como educação, que hoje são tão importantes, né, sempre foram, mas principalmente saúde, hoje é muito importante ser debatido nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, se o Mercosul atualmente fosse um bloco onde os países fossem um pouquinho mais unidos e estivessem um pouquinho mais próximos, a vacina poderia estar chegando mais rápido, assim como ela está acontecendo em outros lugares do mundo. Obrigada por terem acompanhado até aqui, bom estudo para vocês, até a próxima e tchau, tchau! E aí